Olá pessoal, mais uma vez teu amigo Luciano Reis Obras está trazendo para vocês um vídeo bastante relevante que está associado a isso aqui vocês sabem o que é isso aqui? se vocês não sabem, através desse vídeo você vai saber o que é isso daqui pessoal então se você desde já não é inscrito dá uma força para o teu amigo, inscreve no canal, compartilha o vídeo vem comigo pessoal, o nome disso daqui se chama cruzeta é uma cruzeta, é uma conexão que faz parte da parte hidráulica essa aqui é de 25 milímetros então nós temos dessa daqui marrom 20 milímetros, 25 milímetros 32, 40, 50 milímetros isso aqui é uma conexão muito pouco usada muito pouco utilizada, por quê? porque ela é pouco divulgada então hoje através desse meu vídeo estou divulgando para vocês essa conexão muito importante dentro da área da condição civil vem comigo pessoal a conexões pessoal o que mais chega próximo da cruzeta é essa conexão aqui T é um T se nós olharmos nós vamos perceber que a cruzeta ela tem quatro entradas uma, duas, três, quatro e o T somente ela tem três entradas o T é muito utilizado mas a cruzeta quase não é utilizada na prática pessoal olha só se eu fechar aqui essa boca uma das bocas ela vira um T semelhante a essa daqui uma, duas, três, três entradas para que serve uma cruzeta pessoal? uma cruzeta ela serve para que você não venha usar dois T ela faz o papel de dois T entendeu? por exemplo se você quiser descer um uma conexão com um cano de água e você quiser jogar essa água para a esquerda e para a direita você vai ter que utilizar dois T está aqui na prática você quer desceu com a água entrou no T aqui o cano que desce é a água aí você quer jogar água para a direita aí você vai ter que botar aqui um outro cano e o outro quer jogar para a esquerda aí você vai ter que unir aqui o T e jogar para a esquerda ao mesmo tempo você também joga para baixo veja bem jogar para baixo então com a cruzeta eu não preciso de duas conexões olha só o que eu faço tem a cruzeta a água entra jogo para a direita jogo para a esquerda e ao mesmo tempo jogo para baixo e faço o meu processo que eu tenho que fazer de uma forma bastante eficaz e evito de colocar bastante conexão bastante conexão e quanto mais nós botamos conexões a possibilidade de dar um embasamento é maior então pessoal hoje estou dizendo para vocês trazendo um vídeo bastante relevante que está revelando para vocês uma cruzeta uma cruzeta aqui bastante eficaz ao mesmo tempo que ela joga água para os três lados direita e esquerda ali para baixo ela também faz um alinhamento bastante bacana ela alinha também o cano olha só pessoal então esse é mais um vídeo do teu amigo Luciano Rinsobras eu estou dizendo para vocês que está associada a faixa hidráulica que está ligado essa cruzeta entre os dois T os dois T também faz o mesmo processo mas é possível ter que usar dois T um T para a esquerda outro T para a direita e assim sucessivamente mas a cruzeta ela faz esse papel bastante eficaz bastante bacana é uma conexão como já falei muito pouco utilizada porque é muito pouca revelada então através desse meu vídeo estou revelando para vocês essa cruzeta de 25 milímetros também nós temos também dela também roscável que é polegadas e hoje eu tenho essa daqui então no próximo vídeo eu estou revelando para vocês outro tipo de cruzeta que é roscável então fico com Deus e hoje